Impossível, tudo é permitido, sem grade, sem chave Tudo que é verdade, todo o corpo arde Eu não quero medo, o alimento dos covardes Essa miragem, toda essa vaidade Todo mundo é feito, uma alma, força e clave Todo mundo apoio, forjando intimidade Tudo que é perfeito, nada é feito ser vontade Eu não quero medo, o alimento dos covardes Eu não quero medo, o alimento dos covardes